Eu estou aqui ao lado do Paulo Prignolato, que é CFO das empresas Randon, mais uma ganhadora do troféu Transparência. Paulo, primeiro, mais uma vez, a gente conversou no podcast Band News Anefac, te dou parabéns de novo pelo troféu. Muito obrigado, bela iniciativa da Anefac e para nós é um grande prazer estarmos aqui, e muito orgulhosos por essa premiação. A importância que você dá para o reconhecimento do troféu Transparência, qual é e qual é o valor agregado à marca depois de uma conquista como essa? Para nós, na realidade, é um reconhecimento importante no intuito de que estamos no caminho certo. Então, muito preocupados, damos muita importância com relação à governança e Transparência significa respeito a todas as partes interessadas que, de alguma forma, estão ali atrás de informações sobre a nossa companhia. Então, é uma prestação de contas com respeito a toda a sociedade. Quando a gente fala em Transparência, ela é importante para os investidores, para o mercado, para um número enorme de pessoas. Vocês sentem isso também, esse feedback? Sem dúvida alguma. Na realidade, estamos falando de Transparência perante a clientes, perante a acionistas, perante a fornecedores, perante a sociedade em geral. Então, na realidade, isso se tornou não mais como um ponto, um diferencial. É uma obrigação. Esse é o nosso entendimento. E a gente está... Eu estou falando muito com muitas pessoas, podcast Band News, Ana e Factor, todo mundo falando sobre como a tecnologia tem mudado tudo. E mudou muito quando você fala em trabalhar o conceito de Transparência dentro das empresas. A tecnologia... Não sei se facilitou é a palavra certa, mas mudou bastante? Sem dúvida alguma, a tecnologia tem nos ajudado bastante. Ela facilita grande parte daquele trabalho que é puramente braçal. Agora, o lado humano, ele ainda existe, ele ainda é muito importante, que é essa sensibilidade e essa adaptação a esse mundo em constante evolução. Paulo, uma última pergunta. A gente está, em breve, chegando aos 25 anos do Troféu Transparência. Vou te fazer uma pergunta muito fácil. Como está aqui de novo, daqui a dois anos? Olha, coincidentemente, a Randon, esse ano, completou 70 anos de vida. Então, para nós, acabou sendo uma premiação num ano importante, de 70 anos, uma empresa familiar brasileira, muito preocupada em evolução da sua governança. Então, agora, vamos continuar trabalhando arduamente. Esperamos, no futuro, estarmos novamente aqui com essa premiação. Muito obrigado, parabéns mais uma vez e um bom evento para você. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.